e hoje nós viemos aqui para gravar e mostrar para vocês é um bolo gelado que você pode fazer para tomar e de café né comer de café da tarde da manhã é um bolo bem gostoso tá bom você vai precisar de duas colheres de manteiga três ovos uma xícara de açúcar uma xícara e meia de farinha duas colheres de achocolatado uma xícara de leite uma colher de fermento uma pitada de sal e só isso gente você vai precisar só disso tá gente eu coloquei primeiro o ovo agora o açúcar e agora vou pôr o leite e aí e aí e aí e aí a búrbula colocar no forno né você tem que pedir ajuda para os seus responsáveis para te ajudar para você não queimar e aí você coloca o nosso bolo aí na forma untada com manteiga pode untar só o fundo tá manteiga e farinha e leva para o forno e agora vocês vão fazer um brigadeiro mole para colocar por cima é uma caixinha de leite condensado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto